Opa, e aí galera, beleza? É isso aí, Cris Oliver aqui. Quanto tempo, né? Não gravo um vídeo pra esse canal aqui. Pois é, aonde fui parar? O que fiz? Querem saber? Bom, o negócio é o seguinte, como vocês sabem aí, né? Ultimamente eu tô mais focado em fazer live streams, então é por isso que meu canal aqui de vídeo ficou todo esse tempo parado. Hoje o meu principal objetivo e meu principal foco são lives stream, ok? Então convido todos vocês a acompanhar minhas lives, que tem todos os dias. Como eu faço no stream, eu faço em vários lugares ao mesmo tempo, então o link aí de todas as plataformas vai estar aí embaixo na descrição aqui desse vídeo. Beleza? E é isso aí, esse canal aqui não acabou, eu não sumi, eu tô aí fazendo lives todos os dias, ok? Me acompanha lá então. E volta outra aí, pode ser que role algum vídeo aqui nesse canal, entendeu? Eu não vou falar que eu vou postar vídeos aqui com frequência, porque isso vai ser meio difícil fazer, porque o meu foco atualmente é só lives, ok? Só stream, beleza? Então é isso aí. Mas continue inscrito aqui no canal, ativado o sininho, que em breve aí vai sair alguns vídeos aqui, né? Aliatórios, randômicos, sem aí, né? Um dia preciso, né? Então é super importante aí vocês terem assinado, assinado não, ativado o sininho aqui no canal, beleza? Então é isso aí galera, vou ver aí se futuramente eu volto com highlights de live aqui no canal, ou outros tipos de conteúdo, sei lá, eu vou pensar aí no que eu vou fazer, né? E se é que eu vou ter tempo pra fazer esses vídeos e edição, né? Olha só pra você ver, eu nem manjo mais fazer gravação de vídeo de vlog, né? Mas tô tentando aqui, né? Nesse vídeo aqui. Então é isso aí galera, encontro todos vocês aí, né? Todos os dias nas minhas lives, tá ok? Então, os links dos lugares onde eu faço live, está aqui embaixo na descrição, beleza? Qualquer coisa é só pegar minhas formas de contato aí também na descrição, Discord, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e outros lugares aí também, beleza? Forte abraço a todo mundo e aguarde que em breve voltarei novamente aqui nesse canal, beleza? Forte abraço a todo mundo, fico por aqui, muito obrigado por ser inscrito ainda nesse canal, Muito obrigado por lembrar ainda de mim, né? E é isso aí, tamo juntos todo dia nas lives, aguardo vocês, hein? Tem que vir, hein? Tem que vir participar, porque é nóis, tamo junto, beleza? Então é isso aí, forte abraço a todo mundo, vou ficando por aqui e no mais, mas nada, como sempre, né? Eu já fui! Valeu galera, tchau, tchau, falou e até mais, tchau! Tchau, 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 tchau!